Baixe o aplicativo OFF na Play Store e ganhe dinheiro com o seu Android. É só clicar em conectar e entrar com a sua conta do Facebook. Na sequência, digitar o texto acima e logo abaixo inserir o convite, o código que está aparecendo aí na tela. Inserindo esse código, você já entra no app ganhando 50 centavos de dólar. E depois clicar em OK e começar a usar o app para ganhar mais dinheiro. E seja bem-vindo a mais esse vídeo. Se você é um novo no canal, seja bem-vindo também. Se inscreva para poder acompanhar os demais conteúdos aí de tecnologia. Um recado bem rápido. Na descrição você encontra dois links para você que quer comprar um smartphone Android novo e com uma boa configuração. Então clica aí. Vamos então para a notícia que é uma variedade bem bacana de apps pagos que estão de graça. Hoje eu vim trazer para vocês diversos apps que são pagos, como já falei. E são apps de personalização do Android. Você que gosta de mexer no visual do Android. De vez em quando eu trago alguns tutoriais sobre isso. O pessoal curte bastante. Então você vai encontrar aí na descrição. O primeiro link é de um launcher que custa R$9. Está de graça nessa promoção. Vai durar mais dois dias. E fora esse launcher, você vai encontrar diversos pacotes de ícones que são pagos para você personalizar esse launcher. Por exemplo. Ou se você usa a nova launcher ou outro launcher, você pode utilizar esses ícones nesses outros launchers. Então você tem uma personalização bem grande e deixa o Android, como posso dizer, do seu jeito, com a sua cara. Então vale a pena você baixar esses pacotes, que são pacotes com ícones bem legais. Então os ícones... Os ícones não. Os links estão todos na descrição para facilitar a sua vida. Clicou, vai direto para a Play Store, no PC ou no smartphone. É isso. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.